E aí o 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 410 que vai favorecer a grilagem de terras no estado de São Paulo sabe o que significa isso significa a concentração de terras no estado de São Paulo significa se retirar das famílias agricultoras que estão produzindo alimentos saudáveis garantindo a diversidade de 70% do que a gente come na nossa mesa esse projeto de lei que é retirar dessas famílias o direito de continuar produzindo o direito de abastecer a mesa da classe trabalhadora é isso que significa o projeto de lei 410 além do mais do mais essa concentração de terra ela se dá por meio da regularização do grilo da grilagem e nós não podemos permitir isso no estado de São Paulo então vejam Dória tenta dizer que é diferente de Bolsonaro mas é importante que a gente diga aqui para todos ouvirem que não é Dória e Bolsonaro são as mesmas coisas porque empreendem uma política genocida uma política de morte e o acampamento mariana existe é a prova de que é possível a gente produzir agroecologicamente é possível produzir novas relações e são mais de três anos e o acampamento mariana está instalado lá na cidade de Valinho e o tribunal de justiça do estado de São Paulo de uma forma arbitrária que secretou aí a reintegração de pó no despejo na pandemia sendo que nós não podemos permitir que a classe trabalhadora volte a essa situação então quero que a gente convida a coordenação do Marielle para fazer a sua fala aqui Simone já trouxe muito bem aqui o que é essa luta e o que nós viemos fazer aqui hoje Mas mais do que isso, nós viemos aqui olhar na cara dos responsáveis Denunciar, mas também para saber que são mais de 150 crianças que estão sob ameaça de despejo São mais de 450 famílias, as crianças estudam nas escolas locais Tem mães grávidas que fazem pré-natal nos postos de saúde locais Para onde vão essas famílias? É essa a pergunta que nós viemos fazer aqui agora Para onde vão as famílias que estão com essa ameaça de despejo, que estão brutalmente sendo violentadas Porque despejo na pandemia é crime e nós não podemos permitir o Natal com despejo Nós não podemos permitir que as terras sejam só de quem tem dinheiro As terras é um direito de todos e todas e isso é lei, companheirada A gente tem que fazer valer e se a gente não fazer valer, ninguém vai pela gente E nesse sentido então, que a gente está nas ruas e enquanto não houver um resultado ao contrário Enquanto as famílias de Marielle estiverem desamparadas e estiverem com essa ameaça de despejo Nós continuaremos lutando, nós não sairemos das ruas e nós enfrentaremos, resistiremos Porque esse é o nosso legado e nós não vamos deixar isso morrer Pauta é livre! Pauta é livre! Pauta é livre! Boa tarde camaradas Estamos aqui na frente do Tribunal do Estado de São Paulo Uma casa de leis Que todo dia constrói decisões que impactam a vida de milhares de pessoas no Estado de São Paulo Todos os dias passam por aqui decisões que colocam na rua várias famílias O Tribunal tem a justiça só no seu nome Porque a prática todos nós conhecemos Olha só quantos trabalhadores, trabalhadoras estão nas ruas Só aqui na Sé, no centro da cidade Olha quantos imóveis Somente aqui na frente do Tribunal a gente consegue enxergar Abandonado Imóveis que não estão cumprindo a sua função social Olha quantas pessoas estão sendo presas no Estado de São Paulo Por pegar um pacote de feijão no mercado Por roubar um pão E muitas vezes fica guardando durante anos o julgamento desse Tribunal E muitas vezes a decisão é condenatória Então nós estamos aqui mais uma vez Porque nós já viemos várias vezes nesse Tribunal Para denunciar a injustiça que é cometida todos os dias Um desembargador chega a ganhar 45 mil reais Nem um policial que está aqui ganha mais de 3 mil reais por mês Nós sobrevivemos com menos de salário mínimo Esses que vivem nesses ar-condicionados com altos salários É um espaço antipovo Um espaço antipopular Um espaço que está aí para fazer justiça empresarial Administração empresarial Advocacia empresarial Essa é a função do Tribunal Justiça do Estado de São Paulo Defender o direito do capital Defender o direito de empresas Defender o direito de proprietários Ou supostos proprietários Que entram com as ações de reintegração de posse Como essa do Marielle Uma área improdutiva há mais de 3 décadas Uma área que tem dívidas com o Estado Uma área que não está servindo para nada Até 14 de abril de 2018 Quando nós iniciamos naquela área Um plantio Nós iniciamos uma nova história Dessas famílias Que vivem e produzem dentro da Fazenda Eldorado O nome dessa área já diz qual que é o objetivo Fazenda Eldorado e empreendimentos imobiliários Nunca eles esconderam Que eles não têm compromisso com a agricultura Que eles não querem plantar um pé de alface naquela terra Que nós transformamos aquela área hoje Como um dos assentamentos O acampamento mais bonito que nós temos no Estado de São Paulo Temos um hectare de mandala Uma horta com altíssima diversidade de produtos Que são orgânicos Apesar de não ter selo Estamos agora o próprio Estado Que está combinando para nos despejar daqui a algumas semanas Vai lá semana que vem Reconhecer um selo de transição agroecológica Olha só a contradição Olha só a contradição A Secretaria da Agricultura vai reconhecer Que essa área é altamente produtiva Na próxima semana E pode ser que na outra semana Já cheguem para despejar Então não são poucas as violações de direitos humanos As violações dos direitos sociais Que esse tribunal comete todos os dias A decisão O julgamento não durou 50 minutos Nas manifestações Um verdadeiro show de horrores Recusando praticamente Todos os recursos Da defesa das famílias Então é um absurdo É uma decisão autoritária Arbitrária Uma decisão indecente Uma decisão insensível Que quer colocar em pleno Natal Mês de dezembro 450 famílias Mil pessoas Nas ruas No momento de pandemia E o tribunal nosso Que já acabou a pandemia Acabamos de ouvir Uma nova variante Que já está infectando Que já está contaminando Várias pessoas no estado de São Paulo O Brasil retomou O mapa da fome Uns de nove milhões de pessoas Quase quinze milhões de desempregados E nós lá recuperando O emprego perdido Trabalhando naquela terra Para que essas pessoas Não passem fome Para que as pessoas Tenham dignidade A maioria das pessoas Do Marielle Vig São mulheres e homens negros Nós fazemos uma luta Em enfrentamento ao racismo A partir da ocupação da terra A partir da luta Pela reforma matéria E esse tribunal Que é repleto de homens trans Com seus ativos No salário Eles não estão nem aí Eles não estão nem aí Com a classe trabalhadora E com a população paulista Então Nós estamos num número pequeno aqui hoje Mas muito simbólico Importante esse ato Para a gente denunciar As mazelas que o tribunal Comece todos os dias Nós queremos Como a gente não anda sozinho A gente é brinquedo Mas a gente não anda sozinho E a gente fez um monte de gente Pregenda também Que ousa A não se calar Que ousa denunciar Então a gente queria convidar Camaradas aqui Das organizações presentes Para dar uma breve saudação De um minuto Para a gente Já também avançado Aqui na hora A gente tem um outro compromisso Mas a gente não quer Perder a oportunidade de ouvir Então Convido o nosso camarada Milton Barbosa Que a gente estói Do movimento negro no Chicago Para fazer a abertura Aqui das falas Na sequência Por favor se organizem No JC CTP Educaço Para a gente fazer Conem Para fazer essa breve saudação Milton E a Regina Grande camarada E o meu pai Bom Bom Eles são amigantes A laça de justiça Mas A gente sabe muito bem No capitalismo Na realidade Qual é o papel Desses tribunais A maioria dos juízes São a serviço mesmo Da opressão E da dominação Essa que é a realidade Tem no meio deles Juízes excelentes E nós Apoiamos Fortalecemos Temos que defendê-los Porque correm risco Junto com eles Mas o tribunal em si Faz um papel Vergonhoso De opressão E Toma essas atitudes Sim De querer tomar Terra Para que as terras Sejam sempre na mão Do poder Nesse país Que nasceu na Europa Que está a serviço Do capital E que oprime Trabalhadores Em todo o estado De São Paulo Em todo o país Nas Américas No mundo Essa que é a realidade Então é muito importante A luta que está sendo Feita aqui Com vocês Trabalhadores De terra Que Produzem alimentos Para estar superando Fome Em momentos de crise Então é muito importante Um abraço Muita força Dá certeza que nós vamos Derrotá-los Porque Nós estamos vivendo A influência da extrema direita Bolsonaro Presidente do Brasil Mas a história A humanidade Tem essas coisas Por exemplo O Hitler Fascista De sistema direita Na segunda guerra mundial Forçou com que As forças progressistas No mundo todo Se reestruturassem E fossem para cima E aqui Essa extrema direita De Bolsonaro e companhia Vai nos forçar A nos reorganizarmos E nós Colocamos um projeto Democrático Um projeto vencedor Que se preocupe Com o trabalho Com a moradia Com a educação Um abraço E muita força Gente O tribunal Cumpre o papel Que sempre esteve No horizonte Do Estado brasileiro A abolição Da escravatura Só veio depois Que eles cativaram A terra Que eles proibiam A população Negra Pobre De ter acesso A sua terra Esses caras aqui Tem o projeto Isso faz parte Do projeto De genocídio Dos nossos corpos Isso faz parte De um projeto Passado há mais De 200 anos Na história Desse país Mas nós Resistimos E nós Vamos vencer Porque o nosso projeto É um projeto De vida Se eles nos oferecem O desemprego A falta de dignidade A falta de moradia A falta de terra Nós oferecemos A vida Nós oferecemos A arte Nós oferecemos Vida E nós Vamos vencer Agradecemos Muito Regina Milton Camaradas E há muitos anos Estão nessa batalha Formaram gerações De militantes Muito importante Especial A presença de vocês Muito obrigado Por se disporem A vir E sair das vossas casas Para vir hoje aqui Seguimos em luta Camaradas Chamamos aqui a representação Da Educafro Para fazer a sua Saudação A Ana Saudações a todos Irmãos e irmãs Camaradas Eu estou aqui Em nome da Educafro Representando essa luta Ajuda com vocês E manifestando Todo o nosso apoio Porque o povo Trabalhador rural Coloca comida na mesa Para depois ser massacrado Com uma canetada E a gente não está aqui Para brincadeira A gente está aqui Para se unir A gente da Educafro Tem um lema Que é Tchê Zumbi Antônio Conselheiro Na luta Por justiça Somos todos companheiros E é isso que a gente Veio aqui É para fazer É para apoiar vocês A cada passo que der Porque a luta de vocês Também é a nossa O que vocês plantam A gente come E o que a gente faz É para o nosso povo É para a luta E para a justiça Muito obrigada Irmãos Conte conosco Tchê Nação Nacional As Entidades Negras Boa tarde a todos E a todas Aqui o cara Gilson Gilson Negão Também da Conem O Favinha tinha O que eu consegui vir Dizeram o seguinte Que vocês Do Valeais Estão de Parabéns Que na verdade O agronegócio Não é pop O agronegócio Produz lixo Produz commodities Para importar Para importar Olha para fora Enquanto vocês E a gente vai trabalhar Mantém Comida em nossas mesas A periferia Não vai suportar Muito tempo Essa modifaria Do governo E do judiciário Não vai 16 milhões De desempregados 100 milhões De desalento Pessoa ocupando Osso para roer E cabeça de peixe A coisa vai ficar feia Vai chegar A hora porrada Atire bomba Não vai ter jeito 600 mil mortos Por conta da covid Vai faltar presídio Porque a periferia Vai explodir A cada dia Barba boiada Pimarizando direitos Colocando carros Mais e mais Na miséria Esse tribunal É uma contradição Em si Se houver De faz justiça Ela seria automática O que tem que ter Um tribunal de justiça Esse é um tribunal De injustiça É um tribunal Feito para quê? Para os ricos Poderosos Vem de ação A gênese Isso aqui Isso constitui E capitaliza Hereditária Basta ver os sobrenomes O bom Camilito O pai O empregador E o filho A gente também O empregador Devemos puxando tudo É pra dentro Eles cometem crimes Quais a prioridade Deles São aposentados Com o franite integral Vendem sentença Fazem sabotagem E tem apontadoria Com o franite integral Isso É esse tribunal Que merece ser implodido E ser enterrado em fundo No lixo da história Que não está Nilo que escreve A serviço Das suas oprimidas Que utiliza O abato policial Para controlar Os corpos Para nos eliminar Lá no rio Com mais de 1.500 Filhos de fuzil Que é covarde Bobe Disparando a comunidade Ou seja Vingança 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 Quando o povo periférico A matar o meu Vou lá matar uns 10 1.500 tiros Esse é o espéculo de membro E o ano que vem Eleições E o projeto Que está colocado atualmente Os que estão se apresentando A direita Querem aprofundar A miserabilidade Aqui está São Paulo O Dório Picareta Constou em presídio 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 E não constrói escola Não constrói hospital Não constrói igreja Logo A situação Vai ter sim Uma explosão social Não tem como não ter Se eu não pava a mãe Ter o seu filho Comendo um osso Eu não tenho que comer em casa Ele vai reagir Vai até morrer Mas ele vai reagir Porque a motifaria Já está Excessiva E quem não luta Está morto Parabéns Lorele E vai lutar É nossa filha A gente vai dando sequência A nossa luta A nossa resistência Exatamente porque O que a gente Sabe Fazer É preservar A vida Então Vamos chamar o companheiro Guilherme Brasil Do MLB Para a saudação Boa tarde camaradas Boa tarde camaradas Boa tarde camaradas Meu nome é Guilherme Brasil Eu sou do MLB Que é um movimento de luta Nos bairros Vivas e Favelas Um movimento que está junto Com a Unidade Popular Último partido fundado E na nossa opinião camaradas Esse é o caminho Esse é o caminho O caminho da luta O caminho de fazer ocupação De moradia O caminho De construir acampamento Nas terras O caminho De fazer greve O caminho De fazer Um rebu Nesse país Para defender Os nossos direitos Camaradas Desde que os portugueses Invadiram Nosso país O poder De escolha O poder de vida Não está na nossa mão Isso está errado Desde que os portugueses Invadiram Escravizaram Os povos Que já estavam aqui Sequestraram Os nossos irmãos Da nossa família negra Do seu continente E exploraram Profundamente a classe Não é a gente Que é poder E o que a gente Tem que construir No nosso país É o poder popular E se inicia Com uma ocupação Se inicia Com a construção De alimentos saudáveis Na terra Se inicia Nas nossas manifestações E tem que acabar Com o povo Não só Nessas representações Deste estado Podre Que é o capitalismo Tem que acabar Com o povo Sendo dono De toda a produção De toda a empresa E de toda a terra Nesse país Camaradas Essa é uma luta Muito importante Esse ano E para o ano que vem A gente precisa se unir E ficar cada vez mais forte A gente construiu Em junho Uma ocupação A ocupação Dos imigrantes Bem pertinho Daqui Ali na Sé E estamos na luta Contra o despejo E ano que vem Que a pandemia A gente sabe Não vai acabar Mas os governos Vão achar Que está acabando Que para eles Quase que não teve Vai vir mais Para cima ainda Essa força Esmagadora Do capitalismo Para desvejar a gente Segundo O governo Bolsonaro Está se enfraquecendo Mas ele não vai cair De maduro Camaradas A gente deve arrancar Esse governo Com a nossa mão E essa manifestação É uma Das coisas Um tempero É mais um fogo Que aquece Esse caldo De derrubado Do governo Estamos dizendo isso Porque não há justiça Nesse país Que seja verdadeira Além da justiça Do povo Porque No Brasil Um terço Dos presos São presos Que não foram julgados Ainda É prisão preventiva E um Os dois Os argumentos Que são usados É porque a pessoa Não tem moradia Ou a pessoa Não tem emprego Ou veja Nem sabe se a pessoa Cometeu o crime Está na cadeia Porque não tem moradia Não tem emprego E além de tudo Faz o que? Quer despejar Quem está trabalhando E quem está morando Na terra Isso é certo? Isso é certo? Então a gente Quer fazer justiça Camaradas Estou dizendo isso Porque ano que vem Vai vir A eleição Não vai resolver Nossos problemas Mas pode nos ajudar Muito Mas nós vamos Cair na ilusão Que essa justiça Vai garantir Que não exista Um golpe No nosso país Na América Latina Houveram Nesses anos Atrás Diversos golpes E esse Bolsonaro Safado Sacana De banqueiro De empresa Vai juntar o seu bonde Para fazer uma confusão Nessa eleição E é por isso Que a gente tem que estar junto Essa manifestação É na prova De que o MST Está na luta A gente do MLB Está junto Construindo essa luta Com vocês Então queria agradecer E vamos à luta Que a luta É a nossa Única saída E o socialismo É o nosso futuro Obrigado camaradas Obrigado A companheira Guilherme A da UNI A Júlia A da UNI Boa tarde Companheirada Boa tarde Boa tarde Boa tarde Companheirada A gente luta Com muita garra Com muita tristeza Nas injustiças Que a gente vê Sendo cometidas No nosso país Mas também Com muita alegria Porque a alegria Deve servir Para nós De inspiração De gás De combustível Para a gente Não deixar A nossa luta Arrefercer E eu queria aqui Em nome da União Nacional Dos Estudantes Em nome do Levante Popular Da Juventude Prestar Toda a solidariedade A companheirada Do Marielle Viva Ao Movimento Sem Terra O que a gente Está vendo Acontecer no Brasil E nesse caso Específico Aqui em São Paulo É um verdadeiro crime Contra a humanidade Um crime Contra a vida Um crime Contra a dignidade Um crime Que é organizado Por esse projeto De morte De Bolsonaro Mas que é operado Pela injustiça De São Paulo E a resposta Que a gente dá Enquanto a organização Popular Enquanto o povo brasileiro É seguir organizado É seguir construindo luta Porque a gente sabe Que a resposta Não vai vir Pelos de cima A resposta Vai vir da nossa luta Da nossa unidade Do campo E da cidade Porque a MST Tem sido a prova De um movimento Que durante a pandemia Alimentou Diversas famílias No Brasil inteiro De São Paulo Foram campões De solidariedade Que a MST Construiu Com diversos movimentos Com o Levante Com a UNE E muitos outros Distribuindo alimento Num país Que voltou Para o Nova da Fota E esse é o projeto De país Que a gente defende É um projeto De país Que a MST Construiu Todo dia Em cada acampamento Em cada assentamento Em cada armazém Do campo Em cada luta Aonde tem Uma bandura Vermelha Erguida E é nessa luta Que nós acreditamos E por isso Que a gente vai seguir Sempre junto Até derrubar Bolsonaro Até derrubar Dora E muito mais Até a gente Construir um Brasil De verdade Que sirva O povo brasileiro Então vamos juntos Porque quando o campo E a cidade se unir A burguesia não vai existir Quando o campo E a cidade se unir A burguesia não vai existir Quando o campo E a cidade se unir A burguesia não vai existir Fora Bolsonaro Viva a UNEDT E viva a UNEDT Boa tarde Companheiros e companheiros Companheiros e companheiras Vamos aqui A todos os companheiros e companheiras Do acampamento Marielle Vive Forte abraço Na CTB Carregado de toda solidariedade classista Se hoje no Brasil 20 milhões de brasileiros e brasileiras Passam fome 116 milhões de brasileiros e brasileiras Sofrem alguma forma de insuficiência alimentar É por culpa desse sistema capitalista Que produz Não para saciar a fome de nosso povo Para alimentar o nosso povo E sim para alimentar o lucro De meia dúzia de capitalistas Que enquanto o Brasil bate recorde de produção O que sobra para o povo É isso que nós estamos vendo aqui na Praça da Fé Trabalhadores e trabalhadoras desalojados Morando da rua Passando fome e necessidade É por isso que nós temos que nos somar E nos solidarizar A luta do MST Pela reforma agrária Só a luta muda a vida Reforma agrária já A luta do MST Giovana Dá o salto a frente Boa tarde companheiros Estou aqui em nome da SAC Mas também do núcleo Carlos Mariguel Núcleo urbano do MST Na região do ABC Então aqui nós temos companheiros da O JT Zona Leste Zona Norte Mas também do ABC Mostrando que a nossa região já foi de muita luta Mas que continua E aí eu já fui bem contemplada em vários aspectos Pela fala de outros companheiros aqui De outras organizações Mas eu gostaria de destacar uma questão recente Da nossa região Mas que tem a ver com o Marielle Vivo Nós temos um projeto na cidade de São Bernardo do Campo Que atua há mais de 30 anos Em defesa dos direitos da criança e do adolescente Se chama Projeto Meninos e Meninas de Rua De São Bernardo do Campo Atua com a população de rua Atua Olha companheiros aqui do projeto Então nós temos um projeto que atua há mais de 30 anos Em defesa da população de rua Mas também em defesa dos direitos da criança e do adolescente São Bernardo E recentemente esse projeto recebeu uma ordem de despejo Do prefeito Orlando Morando Um prefeito que está no mesmo nível Se não é pior que o Bolsonaro PSDB cumprindo aí o seu papel De destruição dos direitos da criança trabalhadora De governos fascistas mesmo O projeto ficou em risco de despejo Mas graças à união da classe trabalhadora Com diversos movimentos Nos alcancer De outros partidos Do PSOL E como também O próprio movimento negro Enfim, o MST em si Muitos companheiros do Marielle Vivi Foram para o ato Que a gente teve O grande ato estadual E graças a isso O despejo Por hora Claro que a gente tem que ficar atenta A justiça burguesa Mas por hora O despejo Foi anulado Então Nós não temos mais de si risco Esse medo todo Agora de despejo Claro que a gente continua na luta Continua ali Atento Porque a qualquer momento Como muitos companheiros falaram aqui Uma justiça Que é uma justiça burguesa Uma justiça que não atende Aos interesses da classe trabalhadora Pode a qualquer momento Alterar O que agora está posto O não despejo Ao projeto Mas De qualquer forma Só queria ressaltar Que foi graças ao apoio Da esquerda unida Que o projeto Fica A gente tem essa hashtag Inclusive O projeto fica E graças aos companheiros Também Que vieram lá do Marielle Vivi Para o ato Que a gente Realmente conseguiu reverter Essa situação Então Eu queria destacar esse ponto De que é somente Com a nossa união Com a pressão popular Que a gente consegue reverter As situações de despejo E Para acabar Com esse Com essa linha De ataques Dos direitos da classe trabalhadora Somente Construindo o poder popular Construindo o caminho Para o socialismo Então é isso Viva a classe trabalhadora Viva o socialismo A gente diz assim Essa luta é nossa Essa luta é do povo É só lutando Que consói o Brasil novo Essa luta é nossa Essa luta é do povo É só lutando Que consói o Brasil novo Agora vamos dar uma rética É Mentira Camaradas Para a gente Encerrar então Alguns informes Rápidos E também A nossa tarefa Daqui para frente Principalmente Através da mobilização Presencial E virtual Nesse momento De pandemia Foi um espaço Que nós fizemos Várias batalhas também Nas redes A ação Que pode suspender É o caso do Marielle E centenas de outras No Brasil hoje Estão na mão De um único Homem branco Que é o ministro Barroso Então existe uma DPF Que é uma determinação Do Supremo Tribunal Federal Que suspendeu Por seis meses Os despejos Na pandemia A única ação Que contempla os rurais Que contempla os trabalhadores rurais É essa DPF E a CNA A Confederação Nacional De Agricultura Coordenada pela senhora Cátia Abreu Uma das maiores Ruralistas Desse país Entrou com uma ação No Supremo Para que tire os rurais Dessa DPF Porque eles querem cumprir As ações de retegração De posse Mesmo na pandemia Então Caso o ministro Barroso Determine O encerramento Da DPF E não prorrogue O seu prazo Por mais um ano Ou até que termine Por completo a pandemia Estará liberado Os despejos Novamente Nesse país Então essa é uma decisão De alto impacto São milhares de famílias Que a campanha Despejo Zero Fez o levantamento E que estão Aseguradas Temporariamente Por força Dessa DPF Então é muito importante Que nós passamos Uma pressão direta Hoje O deputado De bom valente E outros parlamentares Agora deve ser Já as quatro horas Está nesse momento Reunido com o ministro Barroso Para alertá-lo Sobre o impacto Que a sua decisão Vai ter Sobre a vida De vários trabalhadores E trabalhadoras Essa decisão Do tribunal Arbitrária Indecente Nós Estamos recorrendo Dessa decisão Também Entramos Com uma reclamação No STF Para anular O julgamento Que o tribunal De justiça Realizou Que é Um julgamento Ilegal Ilegítimo Que não deveria Ocorrer em tempos Da pandemia Por conta Da determinação Dessa DPF Que estabeleceu Que não deve haver Despejos da pandemia E nem julgamento Que resulte Em ações De despejo Então esse julgamento É nulo Esse julgamento É ilegal Que foi feito No último dia 23 Então são duas ações Da mais alta importância Que está na mão Do ministro Barroso Nesse momento E vamos Aguardar Mas fazer o máximo De pressão De ação Sobre ele Para que ele Faça uma decisão Justa Nós estamos Fazendo uma campanha Nas redes Muitos de vocês Devem ter recebido Os formulários Onde a gente Está encaminhando Para o e-mail Da prefeita de Valinhos Para o e-mail Da juíza Lá de Valinhos Da primeira instância E para o e-mail Do tribunal Os pedidos Contra as reintegrações De posse Do Marielle E várias outras Já temos Dois mil e-mails Se a gente não pode Atrapalhar a vida deles Pelo menos a caixa De mensagem Tem dois mil e-mails Lá registrado Pelo menos Está bagunçado E claro Vamos pegar A cinco mil Dez mil Mas eles vão Pelo menos Ouvir o nosso grito Ouvir a nossa voz Eles vão ouvir O cara que eles abrirem Vai aparecer Marielle vive Fica Então Esse é o nosso recado O nosso ato Do dia de hoje A gente queria agradecer Muitíssimo A presença De todos Que tiraram o momento Do seu dia Para vir somar Nessa batalha Somar nessa luta E tantos outros Que não puderam vir Mas que a gente sabe Que está conosco Nessa batalha E que está ao nosso lado E que a hora que a gente precisar Não vão esmurecer Não vão Praquejar No sentido De nos apoiar Imediatamente Então Convidamos todos aqui Para visitar o nosso acampamento Lá em Valinhos E Se nós tivermos Que enfrentar O processo de retegação de posse Nós também contamos Com todos vocês Para que a gente Garanta a integridade Dessas famílias E que a polícia militar Não seja Não mancha Suas mãos de sangue Para cumprir Essas retegações de posse Lá em Valinhos Um abraço Com os companheiros e companheiras Quem vem a cidade A luta é pra fazer 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 Quem vem o ônibus Então vamos retornando Lá para o ponto Onde a gente desembarcou Para a gente dar sequência Um abraço Eu não vou conseguir ir lá Eu não vou conseguir ir lá